Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar a minha dor Hoje pra você eu sou um espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei porque juntei Minha alma soa O sol não pode viver Perto da lua É no espelho Que eu vejo a minha paga A minha dor e os meus olhos Azul estago Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor Eu não quero passar a minha dor Eu não quero passar a minha paga Seu sorriso do caminho Eu não quero passar a minha paga Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.